Começamos uma semana aí bastante agitada, porque, de fato, o que acontece é que hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas e, justamente, a Articulação Brasileira dos Povos Indígenas escolheu justamente essa data para entregar ao Tribunal Penal Internacional uma queixa muito completa, mas muito completa mesmo, de denúncias de crimes de genocídio e crimes contra a humanidade, contra o Bolsonaro. É um documento, são 150 páginas, extremamente técnico, não é um panfleto, inclusive não pode ser, não é o local para ter panfleto, é muito técnico, é baseado e faz referências, por exemplo, a questões como a Iso-Iugoslávia, Ruanda, e deixa muito claro quais são os crimes que Bolsonaro comete, segundo os grupos indígenas. É muito bem feito, viu, Fábio? Sinceramente, eu fiquei muito bem impressionado, porque eles trazem de uma forma muito clara um aspecto que é o que a gente acaba vendo, que é um extermínio deliberado, né? E explicam como, de fato, demarcação de terra não é uma questão de ganhar terra, é de proteger a existência daqueles povos. E quando você não demarca nenhuma terra e ainda incentiva a invasão, e ainda muda regras, e ainda muda leis, e ainda toma atitudes claramente contrárias aos povos indígenas, o que você está fazendo é deliberadamente aniquilando a existência daquele povo. E, na queixa, tem algo também muito importante colocado, que é justamente um projeto, segundo os indígenas, de ter um Brasil sem indígenas. Esse Brasil sem indígenas, segundo a denúncia, é o projeto do governo Bolsonaro. E esse projeto, obviamente, ele caminha a uma velocidade absurda. Os números que eles trazem no relatório são números bastante impressionantes, de desmatamento, de garimpo, de invasão de terra, de ataques a aldeias, de número de mortos indígenas, enfim. É um massacre, é um massacre, não tem outra palavra. Eu, pessoalmente, tenho certos problemas com a palavra genocídio. Mas, crime de guerra, perdão, crime contra a humanidade, extermínio, tudo isso está ali também. Então, não é por falta de crimes que o documento vai sofrer. Jamil, e qual é a tramitação disso daqui para frente? Como é que isso caminha? Quais os atores que agem aí nesse tipo de ação? Olha, mano, o tribunal é lento. A justiça já é lenta, normalmente, e a justiça internacional é duas vezes mais lenta. Por quê? Porque tem um parâmetro. O parâmetro qual é? Saber se as instâncias nacionais estão dando conta ou não daquele caso. Então, a primeira coisa que o tribunal precisa fazer é entender se o Brasil tem mecanismos suficientes para lidar com aquele caso ou não. Se tem, o tribunal não pode passar. O tribunal não pode saltar instâncias e ser a primeira instância. Só que nesse documento que eles mandaram, está muito bem colocado, mostra que todos esses crimes contra os povos indígenas não têm gerado nenhum tipo de investigação séria e que envolva diretamente os responsáveis. Então, o que os indígenas estão falando? Olha, aqui no Brasil temos esses mecanismos, mas eles estão amarrados, eles estão incapazes de lidar com o nosso caso. E, portanto, nós estamos indo até o tribunal internacional. Não é porque... É muito importante isso, mano. A questão dessa complementariedade é fundamental no direito. Você não pode saltar... Se você tem um tribunal que funciona no teu país, se você tem uma justiça que funciona no teu país, você não tem motivo para saltar essa justiça e ir para o tribunal internacional. Mas, no caso, os indígenas colocam no documento que eles mostram com provas, com casos, etc. Até engavetamento de queixa-crime pelo Aras, etc., mostrando, olha, tentamos tudo aqui. Não há forma da nossa questão ser tratada. E aí tem um outro aspecto também bastante interessante, mano. Um dos pontos do relatório é o seguinte, ele mostra que Bolsonaro sabe que o que ele faz é crime e que, portanto, o que ele tenta fazer é mudar a lei para que não seja mais crime. Então, a MP da grilagem, o garimpo, etc., são exemplos de leis que são propostas para mudar a atual lei e tornar o que é crime hoje em algo legalizado. Então, é um outro sinal. Agora, qual o trâmite? A procuradoria do tribunal recebe isso e vai avaliar o conteúdo para saber se abre ou não a investigação. Se abre ou não a investigação. Ou seja, nós não estamos ainda... A denúncia chega e a investigação é aberta. De forma alguma. É algo lento. Se a procuradoria do tribunal optar por abrir uma investigação, aí o que existe é um processo longo, o Estado brasileiro responde, etc. E, se no final dessa investigação houver uma conclusão de que, de fato, a procuradoria acha que ele deve ser indiciado, então há um indiciamento ao tribunal. Isso leva anos. Mas é importante. Não adianta a gente achar que é só a precisão final, perdão, de uma pessoa que importa. O mero fato de o caso estar lá significa que existe uma pressão internacional que, de fato, você tem os procuradores internacionais olhando para a situação do Brasil. Então, é simbólico pela data, mas vai além do simbólico. Ele tem um impacto real de criar mais pressão internacional contra o Brasil. E aí é uma coisa importante. Eu mando só para completar essa parte técnica importante para a gente entender. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte de Direitos Humanos da Costa Rica, etc. todas essas coisas, inclusive em outros locais, são cortes e comissões que avaliam o Estado brasileiro. O responsável por atos criminosos é o Estado brasileiro e o Estado que tem que reparar um crime ou uma situação. No Tribunal Penal Internacional não é isso, não. É a responsabilização individual do chefe. Então, não é uma denúncia contra o Estado brasileiro. É uma denúncia contra Jair Bolsonaro. E o dia que ele não for mais presidente, a denúncia continua lá. Ela não acaba. Então, é muito importante, porque Iugoslávia, Ruanda, tudo isso foi julgado, 10 anos depois dos fatos. Foram muitos anos depois. Essas pessoas ainda assim tiveram de ir até lá. Alguns fugiram, outros se mataram no caminho. Tem várias histórias incríveis desses casos. Mas eles são incríveis porque eles não acabam. E não é o Estado. Ah, o Estado precisa reparar a situação do povo X. Aí o Estado vai lá, arruma, demarca e acabou. Não, não é isso. Você tem a responsabilização direta da pessoa indicada. E qual é a pessoa indicada? Uma só. Jair Messias Bolsonaro colocado ali claríssimo como o alvo da denúncia.